Oh meu amor, faço tudo, eu faço tudo pra te ter A qualquer distância eu vou te ver, porque você vai ser minha mulher Antes nada agora é diferente, tudo mudou, tua mãe confiou E teu pai também, tantos na fila com grana e bens, BMW, Mercedes, bens Eu estou sem, mas vou ter também Sou teu amado, teu namorado, teu menino apaixonado Por isso, eu vou me apresentar a tua mãe, sei que ela vai te falar Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casa Eu vou me apresentar ao teu pai, ele também vai falar Esse moço tem que ficar, ele é certinho pra casa Ele é certinho pra casa Eu vou me apresentar ao teu pai, ele também vai te falar Eu vou me apresentar ao teu pai, ele também vai te falar